Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a Bita-E, na verdade cloridrato de Bita-E. Esse produto tem como objetivo melhorar a digestão. Embora ele seja tratado como um suplemento, o seu uso deve ser feito mediante o acompanhamento médico. Por isso, todas as informações que eu vou falar agora são de cunho informativo, porque ela é fácil, barata de se encontrar e pode ser a solução para vários problemas associados à má gestão. Mas é fundamental que o médico seja consultado, para que não ocorra problemas no futuro. A Bita-E é um composto químico encontrado naturalmente no corpo humano, bem como em muitos animais e plantas. O cloridrato de Bita-E é um outro produto, é um suplemento de ácido clorídrico e ele ajuda a combater a deficiência do ácido clorídrico e regular os níveis de suco gástrico, acabando assim com azia e má gestão. Uma das partes mais importantes da digestão ocorre no estômago, onde o suco gástrico ajuda a preparar as proteínas para a próxima fase que ocorre no intestino delgado. O bate-nível de suco gástrico aumenta o número de certas bactérias e infecções intestinais causadas por parasitas, sendo que o nível normal de suco gástrico é suficiente para destruir essas bactérias. O cloridrato de Bita-E ajuda o estômago a quebrar gorduras e proteínas e é essencial para o metabolismo dos alimentos, particularmente a absorção da vitamina B12. Funciona também como liotrópico, ajudando a prevenir o acúmulo de gordura no fígado, desintoxicando resíduos metabólicos e toxinas também. Ela tem sido muito usada na preparação de desordos do fígado e gastos intestinais, alergias alimentares e para produzir dióxidos de carbono. Pessoal, estou falando cloridrato de betaína, que é a forma insolúvel de betaína. Quando eu falo insolúvel, significa que ela não é absorvida pelo corpo. Ela faz o seu efeito e vai embora. Ela é muito diferente da betaína base, embora elas tenham o mesmo nome. A betaína base é também conhecida como TNG, trimetilglicina, que atua na conversão da homocisteína em metionina. E sabemos que níveis elevados de homocisteína indicam risco cardíaco. Mas voltando para o cloridrato de betaína, como eu falei, ele não é absorvido pelo corpo. Ele age somente ali no estômago, que é onde queremos o seu efeito. Ele ajuda a digerir as proteínas, tanto animal como vegetal. Então, pessoas que se alimentam de muitas proteínas, muita carne e sentem um estômago pesado ou sofrem de problemas intestinais, como gases e fezes com um odor muito forte, pode ser um sinal de que as proteínas não estão sendo bem digeridas e acabam chegando no intestino ainda inteira, digamos assim. Então, como as proteínas apresentam um cheiro forte durante a sua decomposição, se esse processo estiver ocorrendo de maneira demorada ou incompleta pelo estômago, o conteúdo proteico chega no intestino em degradação ou até mesmo apodrecido. E isso ocasiona os efeitos que eu falei antes, de cheiro mais forte nas fezes e bastante gases. O cloridrato de betaína deve ser ingerido somente no momento da refeição, um pouco antes ou durante, uma vez que a sua função é acidificar o estômago e facilitar a digestão. Jamais de estômago vazio, porque poderá agredir o próprio estômago. A dosagem padrão é de 100mg de cloridrato de betaína a cada refeição rica em proteínas, podendo chegar até 300mg para pessoas com maior dificuldade de digestão. Eu vou colocar aqui embaixo o link de um vídeo onde o Dr. Juliano Telles, um médico muito conhecido aqui no YouTube e especialista no assunto, onde ele traz informações muito importantes sobre o cloridrato de betaína e a saúde do sistema digestório. E por que a recomendação de que o médico deve acompanhar? Embora seja inofensivo do ponto de vista bioquímico, porque como eu já falei, ele não é absorvido pelo corpo, ele não fará nenhuma função metabólica ali dentro do corpo, ele vai acidificar o estômago, o que pode agravar em casos onde a parede do estômago já está comprometida. Além disso, é importante acertar a dose correta. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Caso queiram alguma informação mais específica, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição. Um super beijo e até lá!